Fala aí pessoal, beleza? Como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo diferente, nossa, saudade de falar isso em UAU E por que vai ser diferente, cara? Porque esse vídeo aqui, eu não vou falar de uma parada só Na verdade, eu vou falar, tipo, sobre várias coisinhas que eu queria falar Às vezes eu pergunto pra vocês, né, tipo Ah, o que vocês querem ver aqui no canal, e pá Vocês mandam várias ideazinhas Que, tipo, não dá pra fazer um vídeo só sobre isso Senão o vídeo ficaria, tipo, dois, três minutos Que não tem nada a ver comigo Eu preciso, né, fazer vídeo com mais de dez minutos Porque eu amo dinheiro, meus inscritos, né, então é por isso Então seja muito bem-vindo aqui ao Golarte News Ha-ha Não, brincadeira, pelo amor de Deus, não tem nada a ver Não é nem news, na verdade, né, notícia eu, hein Pelo amor de Deus, não chega assim Nossa, o Golarte, você está copiando o Treta News Você é um animal, se você comentar isso aqui nos comentários Eu vou ficar muito chateado com você Tá, mas chega de enrolação, bora logo pro vídeo, então, né Se você gostar do vídeo, por favor, deixa um like aí Que ajuda muito, não custa nada pra você Ah, lembra também, por favor, de ir na descrição, cara E ver os links, tem link da Twitch, tem link do meu Twitter Tem link de tudo, meu Instagram, que eu não posto foto há um ano, entendeu? Mas me segue mesmo assim Me segue nessa parada aí, que eu vou postar foto algum dia Eu juro que eu vou postar foto algum dia Ai, ai, mas então, chega de enrolação Bora logo pro vídeo e... Valeu Opa, então, seja muito bem-vindo aqui de volta, cara É, vamo lá, vamo começar isso aqui Você sabe que no canal tem a abinha de comunidade Que eu já tô cansado de falar isso aqui, cara Acho que metade de vocês já... Mais do que metade, na verdade A maioria já sabe aí, tá ligado? O que é a abinha de comunidade Que é tipo uma abinha, uma página Uma parte aqui do meu canal Que eu consigo comentar coisas direto Fazer postagem, fazer votação Mandar imagem, vídeo E vocês conseguem comentar, responder aí Pra me ajudar, tipo, com ideia, né? Que na verdade não ajuda nada Porque, né? Eu peço ideia pra vocês Vocês comentam exatamente a mesma coisa Acho que assim Nossa, manda uma ideia aí pra mim, por favor, gente Ai vocês mandam exatamente 300 comentários da mesma ideia Nossa, que variação Nossa, que diversidade, né? Que legal Mas tudo bem, tudo bem, cara Tudo bem, vamo lá Bom, e a primeira coisa que vocês me pedem muito pra falar É sobre a Vigo Vídeo Eu não sei se eu tô falando certo ou não Vigo Vigo Acho que é Vigo, né? Pra quem não sabe, Vigo Vídeo é uma rede social Que é basicamente o Musical.ly É sério, é basicamente, tipo, é literalmente o Musical.ly Que eu não sei porque que tá ficando famoso Talvez pelas propagandas Que o pessoal tá odiando Que tá sendo bombardeado aqui no YouTube, né? Provavelmente é isso Peraí que a gente vai falar de seguir Eu acho meio maluquice fazer isso, tá ligado? Tipo assim, teve uma rede social chamada AskFM Que ainda existe, mano E essa rede social você, tipo, manda pergunta pra uma pessoa E ela responde, olha que legal Você pode mandar uma pergunta em anônimo A pessoa responde e fica lá no perfil dela Tudo bem, né? Pô, da hora, legal Aí depois lança uma rede social chamada CuriousCatch Que é exatamente a mesma coisa Você pergunta pra pessoa E ela responde Eu falei, nossa Quando eu vi que lançou essa rede social Eu falei assim, mano Por que que vão usar isso E você já tem o outro? E, tipo, tão usando, cara Caraca, como assim? Pessoal realmente começou a usar o CuriousCatch Sendo que já existe uma rede social Que faz a mesma coisa Ou seja, mano Esse negócio, tipo Nossa, já existe Não, não tem nada a ver A Vigo Vídeo fez isso com o Musical.ly Pode ter uma diferençazinha assim Mas a essência é a mesma, cara Você chega lá Pega sua câmera do celular Você se grava dançando E fazendo lip sync com a música Que é basicamente você fingir que tá cantando, né? Meio que dublando a música É isso É isso Mas, tipo, eu acho essa rede social Muita vergonha ali Só pra avisar, obrigado Eu jamais farei isso na minha vida É sério Acho que nem de zoeira Mas, tudo bem Como eu falei Nada contra o pessoal que usa Não tá errado Não tem nada de errado Aí você fala Nossa, Gulati Mas por que você está fazendo vídeo Sobre a Vigo Vídeo, cara? Por que? Você está sendo pago pra... Não, pelo amor de Deus Na verdade é porque o pessoal odeia A Vigo Vídeo Tipo, a maioria do pessoal aqui do YouTube odeia E você pesquisando Vigo Vídeo no YouTube Entrando em qualquer vídeo Vendo os comentários Tá tudo assim Quem acha esses vídeos uma bosta Quando atrapalham seus vídeos preferidos no YouTube Like aí Mico Lixo Que nojo desses vídeos Em tudo que a gente vai assistir Eu não aguento mais esses vídeos Lixos do comissário do YouTube Sim, basicamente O pessoal fala que aparece em todo vídeo Até no meu próprio vídeo Já fala Nossa, Gulati Por que você tem essa coisa de Vigo Vídeo aí? O pessoal está aparecendo propaganda de Vigo Vídeo no seu vídeo, mano Ela fala Mano, o que é isso? Eu não faço a menor ideia É sério Eu vou falar aqui, mano Eu nunca Na minha vida Vi uma propaganda Da Vigo Vídeo É sério Eu nunca vi Eu não sei de onde surgir tanta pra vocês Mano, e todo mundo fala assim Nossa, Gulati Você tem que fazer um vídeo da Vigo Precisa ser parado E pá Alguém precisa parar a Vigo Vídeo, cara Mano, não tem nada que eu posso fazer É sério Eles simplesmente pagam a Google E aparecem os anúncios deles nos vídeos Eu sei que é muito chato, tá ligado? Eu também acho muito chato Mas fazer o quê? Não tem nada de errado com as propagandas, cara É só chato pra caramba Mas eu posso te ajudar um pouquinho aqui, mano Vamos lá A parada que é fato, mano Pra você não ver mais propaganda da Vigo Vídeo Nos seus vídeos do YouTube É só você simplesmente parar de pesquisar sobre É sério Não pesquisa nunca mais Nem no YouTube, principalmente no Google Porque as propagandas do YouTube são colocadas pelo Google, né? O famoso Google Ads E ele se baseia aí na sua pesquisa, cara Então se você pesquisar uma vez Se você viu, tipo, ah, Vigo Vídeo Ah, nossa, o que que é isso aqui? Você pesquisa aqui lá no YouTube? Mano, acabou, cara Vai ser só Vigo Vídeo no seu YouTube Bom, mas eu vou ensinar aqui o que você pode fazer aqui Vou entrar no meu vídeo aqui só pra aparecer uma propaganda Pera aí Vou pular logo pra cá, beleza? Ó, aparece uma propaganda aqui De boa Você vem aqui, ó Nesse izinho, tá vendo? Vai aparecer paradinhas aqui Aí você vem aqui em visitar séries de propaganda Vamos lá Aí aqui tem as propagandas personalizadas pra você, mano Você pode simplesmente, sei lá Desligar isso aqui Ou você pode vir aqui e procurar, tipo assim Aqui, ó Redes sociais, por exemplo Você vem aqui e você tira Turn off, tá vendo? Então nada de rede social vai aparecer no seu vídeo do YouTube Isso é claro se você já foi afetado aí pela Vigo Vídeo, né, mano? Se você por algum motivo já pesquisou assim Já entrou no site do Vigo Vídeo, sei lá o que E agora tá no seu histórico E o Google só vai mostrar Vigo Vídeos na propaganda Outra opção também é o Adblock, né? Que eu, pô, eu vou ficar muito... Gente, pelo amor de Deus Por favor, não! O Adblock simplesmente tira todos os ads aí de qualquer site Mas gente, mas por favor, não faz isso não Por favor, eu vou passar fome Eu vou morrer de fome aqui, pelo amor de Deus Bom, e um outro assunto que eu queria falar aqui também É sobre uma coisa meio... Meio chata Que vocês me pedem muito pra falar também Que é sobre aquele rapper chamado XXXTentacion Bom, pra quem não sabe Ele era um rapper muito famoso Que infelizmente veio a falecer Acho que semana passada Ou... é Foi uns dias atrás aí Foi nesse mês Pra você que não sabe Ele era um rapper meio controverso aí, cara Porque... Pelo que eu entendi O pessoal gostava bastante das músicas dele Ele era bem famoso Bem, bem famoso mesmo Só que ele como pessoa Não era muito legal De acordo com as pessoas aí da internet Eu realmente não conheço Eu nunca acompanhei ele na minha vida Nem da parte pessoal Nem da parte artística dele Então eu prefiro não falar nada Mas como se trata de um falecimento de uma pessoa Então por favor Vamos ter respeito, né? Também serve pro pessoal dos comentários aqui desse vídeo É respeito com ele É respeito com a família É respeito com todo mundo Por favor, cara A parada é que alguns youtubers Não respeitam muito isso E não ligam pra nada Só ligam pra view e dinheiro Tá ligado? E vocês comentaram muito Na minha postagem de ideias Que tem pessoal fazendo muito clickbait Com a morte do cara E eu acho isso bem Mas muito ferrado Uma coisa que você não deve fazer nunca Você usar o falecimento de um cara Pra ganhar view no YouTube É ridículo, cara É muito errado você fazer isso Nossa, Gularte Mas você está fazendo isso agora? Você está falando dele Pra ganhar views também Nossa Bom, eu tinha certeza que alguém iria falar isso, cara Então eu vou tentar ao máximo não fazer isso Porque isso aqui não é objetivo É porque vocês me pedem tanto Mas tanto Pra falar sobre essa parada De clickbait Com um cara Que eu Tipo, eu tenho que fazer É por isso que o nome dele Não aparece no título Ele não aparece na thumb também Nem nas tags Nem na descrição O único jeito de você saber Que eu estou falando dele É você vendo o vídeo Então eu não estou usando o nome dele Pra pegar view aqui Só pra avisar Eu não tinha visto ainda Que o pessoal estava fazendo clickbait Com o nome do cara Eu fui pesquisar no YouTube, cara E o primeiro vídeo Que apareceu pra mim Foi um vídeo do I'm Jay Station Que pra quem não sabe Esse canal aqui Que é um canal de Terror Entre aspas É o famoso 3 da manhã Ligando pra sei lá o que Fazendo sei lá o que Com o Ija E pá Ah, não pode se esquecer do Deu errado Ou quase morri Entre parênteses Nos títulos do vídeo também Bom, ele teve a maravilhosa ideia De fazer um vídeo Em que ele tenta se comunicar Com o X Tá, vamos chamar o rapper de X Que é mais fácil Usando um tabuleiro de Ouija Cara Às 3 da manhã É claro E também não pode faltar O Deu Errado Eu queria muito mostrar Um vídeo pra vocês, cara Só que infelizmente Qualquer vídeo do canal I'm Jay Station Eu perco a monetização nele Eu já fiz um vídeo Falando sobre esse canal aqui E eu simplesmente Perdi a monetização Porque ele dá claim Aí todo dinheiro que eu ganharia Com esse vídeo Vai pra ele E eu não estou muito afim De fazer isso, né De dar meu dinheirinho pra ele Então eu não vou mostrar aqui, não Mas estamos aqui no vídeo Basicamente é isso aqui O vídeo está com 43 mil dislikes Contra 41 mil likes Aí eles vão lá e perguntam assim Nossa, quem está aí? Né, sempre tem que começar assim Nossa, você está aí, espírito? Você está aí? Uau E o tabuleiro responde Jay-Z Sabe lá como é que fala isso aqui? Que pra você que não sabe É o verdadeiro nome do X E é basicamente isso, cara Ele fica num lugar escuro Com mais dois amigos Fingindo que está falando com o X, entendeu? Usando o nome dele pra views, entendeu, cara? Ele ainda lucrando com isso E no começo do vídeo Ele ainda fala que ele é um fã do X É, beleza Aí no vídeo ele começa a desrespeitar A morte do cara Ah, que legal, mano Você, parabéns E é claro que o vídeo recebeu bastante hate O pessoal nos comentários Não gostou nem um pouco Do que ele fez Você deveria morrer Pra alguém fazer um tabuleiro Ouija Com você, mano Os únicos demônios aí São vocês três Enfim, isso aqui não é o único vídeo Na internet que abusa Com o nome do cara Os vídeos tentando se comunicar Com o X Continuam Por exemplo, esses aqui Que eles usam uma maquinazinha Tipo um computadorzinho Pra falar com o fantasma Com o espírito do rapper Nesse primeiro vídeo que ele literalmente Fala com o rapper morto, mano Ai, ai, ai Então é Pois é, é isso, gente É isto Sério, cara Quando acontece alguma coisa dessas Não usa o nome do cara Pra pegar view, cara Pelo amor de Deus Não explota isso Isso é muito desrespeitoso, cara Imagina a família do cara Vendo isso, entendeu É claro que por trás das câmeras Esses três, por exemplo Elas estavam rindo, tá ligado Nossa, vamos gravar isso aqui Que vai pegar muita view, rá E no vídeo ainda pede like, mano Ah, pelo amor de Deus, cara Bom, mas então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu me sinto muito bem pedindo like Depois do assunto que eu falei aqui Acho que no começo do vídeo eu pedi Mas agora, no final Eu fiquei mais chateado Do que eu imaginava que eu ia ficar Então... É, só faz o que você quiser aí, cara Muito obrigado pra você Que assistiu até aqui Até o próximo vídeo E... Falou E aí E aí